A noite vai passar e os meus pesadelos não vão mais me torturar Promete pra mim que não vou mais chorar e tudo vai mudar Lá fora o mundo tá me respirando, todos estão me chamando mas o meu mundo está desabando Tudo parecia tão normal, mas o bem perdia para o mal Esqueci de acordar faz tanto tempo, quero que, que quero me levar Me jogar no ar, não sei nada, morrerei no mar Sem me conhecer, sem ninguém, sem você, meu pesadelo me leva pra um lugar melhor Eu não tenho ninguém, mas não me sinto só No meus pesadelos vem me dizer O que eu devo escolher, o resto recolher e quem devo acolher Meu sono se foi, eu imagino você Tão perto de mim, mas está longe do meu ser O que pedi errado pra não olhar pra mim? Eu fui barrado antes do meu próprio fim Eu preciso chegar mais além, sabe se existe mais alguém Meu mundo é comum, sendo um ser incomum No mundo eu sou mudo, não posso lidar Minha mente é um desafio e eu não posso parar Eu não sei onde tô, o que acontece com a minha voz Talente, então eu sou o veloz Quando penso que tô por cima, sou minha única vítima O pesadelo chega a ser irracional Cheiro de hétero no ar, nunca é bom sinal E quando eu me deitava, meu mano Meu pesadelo apenas começava E quando eu me deitava, meu pesadelo apenas começava E quando eu me deitava, meu pesadelo apenas começava E quando eu me deitava, meu pesadelo apenas começava E quando eu me deitava, meu pesadelo apenas đến Eu não sei o que ele acabou E quando eu me deitava, meu pesadelo é fazem